Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do Código aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, finalmente voltando aqui ao Black Ops 2 galera. E hoje aqui, vamos estar voltando com a nossa série, a série mais adorada do canal, Em Busca dos Dogs, gurizada. Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esses dogs aqui galera. O dogs tem que vir na cesta básica, que não depende da nossa habilidade, e sim da nossa sorte, beleza? Então a gente vai aqui de Vant, cesta básica e Vant de resposta. Vamos jogar aqui Descaragar, vai ser essa classe mesmo. Opa, esse aqui não. Vamos colocar aqui também galera, o Engenheiro, pra gente poder estar mudando o streak que vem no Car Package. E é isso aí galera, durante a partida eu vou falar pra vocês porque eu não estou postando vídeo de Black Ops 2, o problema é que eu estou tendo aqui. Então vou dar um pequeno corte pra não enrolar muito, e quando estiver começando a partida, eu volto, beleza? Então aguardem aí. Aí galera, voltamos aqui no mapa express galera, mata-mata em equipe. 4 barra, que delícia, vamos ver o que a gente consegue arrumar. E bom galera, por que não está tendo vídeo de Black Ops 2 cara? Eu queria trazer esse vídeo aqui antes cara, só que eu estou tendo um problema com a minha internet galera. Ela não está querendo conectar na PSN velho, ela conecta só quando ela quer. Então aí tem vezes quando eu quero gravar que eu não consigo porque minha PSN não conecta. Tinha que estar camperando ali né, desgraçado. É nóis porque no Fluffy, está lá no outro time. É nóis cara, se estiver assistindo o vídeo aí, salve aí pra ti meu parceiro. Ó o cara aqui. Mataram, deixa eu pegar esse cara aqui desse cara. O que é isso velho, tem um cara aqui. Meu Deus, tem cara onde aqui velho? Olha aqui velho, cara! Ah não velho, o que esses caras estão fazendo ali velho? Meu Deus do céu meus parceiros. Faz tempo que eu não jogo tá galera, estou meio enferrujado. Mas vamos embora, agora eu vou começar a matar velho. É só dar uma aquecida no comecinho. Esses caras estão fazendo boost velho, não é possível mano. O que o cara do meu time está fazendo lá velho? Deixa eu ver esse cara, o que esses caras estão fazendo lá? Olha, estão fazendo boost ali velho, ou não? Estão fazendo, olha isso! Olha isso que lixo! Peguei no flagra, vou ficar aqui matando aqui ó, vamos esperar, vamos esperar esses caras virem. O Vant, nosso time, boa, excelente. Os caras estão fazendo boost ao vivo aqui galera, caralhos! Não é possível que aquele cara vai ficar parado lá, alguém vai vim, isso que eu vou ficar matando. Tem um cara aqui ó, meu Deus, ai! Caralho, pequeno Fluff. Olha isso mano, os caras estão fazendo boost mesmo velho. Em pleno século 2017 galera. Matei. Olha o pequeno Fluff lá de novo, aquele viado. No bom sentido, é claro. Vamos dar a volta aqui no spawn. Cara, não consegui pegar nenhum Car Package, fiquei olhando os caras fazendo boost lá. Só me fudir, vamos ver se eu pego alguém por aqui ó. O pequeno Fluff só tá lá no trem esse viado também né. Opa! Morre, morre, boa. Traguei a festa da rombada ali. Vamos ver se ele tá aqui no ônibus, no ônibus não, no trem caralho. Ó, matei o outro arrombado aqui. Opa, tem um cara aqui ó galera. Ai, o trem passou bem na hora. O cara lá. Matei ó, peguei o primeiro Car Package. Salvamos, tiozão. Galera, os caras tão fazendo boost mesmo, velho. Não acredito, velho. Vamos esperar o cara aqui até o nosso Car Package cair. E vamos tentar pegar outro, né velho. Opa, matei. Ai, caralho, sai daqui. Não vai perder meu Car Package não. Sai. Ah, carrinho, velho. Que lixo, troca. Opa, Stealth Shopper. Olha o cara de costa aqui, calma. Calma. Deixa eu ver se eu pego ele. Cadê o cara, velho? O cara... O cara sumiu! Isso, o cara sumiu. Será que ele tá dentro do trem? Será que tem alguém aqui? Não tem ainda. A espalda dele tá pra cá. A gente tá perdendo, velho. Olha o meu time. Matei o pequeno Fluffy. Só vamos. Vamos tentar virar, galera. A gente tem que carregar o nosso time aqui, velho. Nosso time tá muito ruim. Calma. Olha o cara lá, vindo lá. Opa, mais um EV pra ajudar o nosso time. Eu acho que o cara que tá fazendo o boost, o cara do meu time tá deixando o cara matar, eu acho. Olha isso. Não! Nossa! Matei o pequeno Fluffy de novo. Nem sei assim que se fala o nome dele, mas tô falando, né? Vai, vai. Me solta aqui o Car Package. Arriscado aqui, mas... Vai ser aqui mesmo que eu vou largar. Ih, tem um cara vindo ali. Fudeu demais. Olha isso! Olha o meu Stealth me salvando aqui. Vai, cai, Car Package. Cai! Cai alguma coisa pra me ajudar, não. Isso aqui não me ajuda. Ah, Dragonfire também não, velho. Boa, matei o pequeno Fluffy de novo. Tem uma Balsy Bat aqui. Mata não, mata não, mata não, mata não. Mata não. Boa, já peguei outro. Caralho, eu tô matando o pequeno Fluffy toda hora, velho. Vai ficar puto comigo. Vai dar dislike no vídeo. Solta aqui. A gente vai perder a partida porque o time é um lixo, velho. Tem um cara vindo, eu vou ficar camperando, galera, porque meu Car Package tá aqui. Meu Deus, não quero ir lá em cima. Mata, teammate! O que é isso? Ah, não quero isso, velho. Bom, galera, infelizmente a gente vai perder a partida. Vamos usar esse bagulho aqui. Matei. Mata... Não! Caralho, velho. Vai, pega aqui. O cara tá fazendo o Bust aqui ainda? Meu Deus. Ah, tá bom. Joguei muito, velho. Peguei um monte de Car Package. Olha... Ah, tomei a Final Kill ainda, velho. Caralho, velho. Mas tá bom, né, mano? Os caras estavam fazendo o Buster. Ah, é. Aquele Tatu lá, ó. Certeza. O cara ficou 28 barra 7. Eu não vi esse cara me matando. Tatu. Tanatus. Porra de nome do caramba. Em pleno século 2017, os caras fazendo Buster no Black Ops 2. velho. Caralho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo do canal. Por favor, galera. Dá o like. Vamos tentar bater os 300 likezinhos aí. Beleza? Infelizmente não deu pra nós ganhar. Mas a gente ficou bem, ó. Quanto que a gente ficou? 22 barra 5. Eu consegui pegar vários Car Package na partida. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. 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 Fui.